Quais as capacidades que devem ser alcançadas na fase 3? A segurança de dispositivos e aplicações. Esta fase prevê a implementação da arquitetura de segurança desenhada. A sua organização deve, no final da mesma, possuir as seguintes capacidades. 1. Proteger o perímetro da sua rede. 2. Asegurar a integridade e nível de segurança de sistemas aplicacionais internos. 3. Gerir centralmente e de forma eficiente os equipamentos que suportam ativos de informação. 4. Garantir o bom funcionamento dos equipamentos de suporte à infraestrutura de rede. 5. Controlar e centralizar a informação de eventos de segurança dos vários dispositivos e equipamentos de suporte à infraestrutura TIC. 6. Garantir as capacidades técnicas para lidar com ameaças e incidentes de cibersegurança.